O que vai acontecer com eles? É, meus queridos, olha só, de Capricórnio, né? A gente não falou escorpião? A gente falou escorpião, então é sagitário. Sagitário, é isso mesmo. Vamos com sagitarianos. Sagitarianos, a Tietchan tá ficando meio louca aqui também, viu? Tudo bem, a gente segundinha, né? Segunda, né? A gente não recuperou ainda, né? Joga na ladeira e vai. Meus amores, o negócio é o seguinte, vocês podem estar travando muito as emoções de vocês, né? E essa semana tá falando o seguinte, tem uma frase que eu sempre falo que é é impossível silenciar os nossos demônios quando a gente não ouve o que eles têm a dizer. Não é verdade? É. Então, pra você se livrar dos pensamentos que estão aí na sua cabeça, aquela coisa ruim, aquele sentimento que você não tá conseguindo olhar, você vai precisar parar e falar, tá bom, o que você quer me dizer? O que você quer me contar? Só assim você vai se libertar de uma situação que não tá sendo bacana pra você. A gente só consegue a cura de uma situação quando a gente tem o diagnóstico. Exatamente, pra ter o diagnóstico a gente tem que investigar. A gente não consegue diagnosticar, a gente tem que investigar e tem que ouvir. É isso, gente. Boa. Excelente conselho pro sagitariano. Maravilhoso, né? Olha, olha com carinho.